Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bora lá cuidar aí da nossa pele. Hoje eu tenho aqui a gema, eu utilizei a clara pra fazer uma receitinha, que logo logo vai estar aqui no canal. E aí sobrou a gema e eu falei assim, vou aproveitar, porque aqui a gente aproveita tudo, 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 tudo é aproveitado. E a gema, ela contém benefícios também, gente. A gema, ela ajuda aí na elasticidade da pele, ela ajuda também aí nas marcas de expressão. Então, bora lá cuidar da nossa pele, né? Uma gema, como vocês já viram. E nesse saquinho aqui eu tenho farinha de arroz. E o que a farinha de arroz traz aí de benefícios para a pele? Se você tá aqui há mais tempo, então você sabe que a farinha de arroz, ela contém aí propriedades que ajudam a clarear a pele. Então, se você tem manchas, seja de sol, de melasma, de idade, produtos químicos, hormonais, enfim, qualquer tipo de mancha, ele vai ajudar a clarear essas manchas, gente. E o melhor que também ativa o colágeno, né? Farinha de arroz é vida. Pra preparar é super fácil, uma xícara de arroz no liquidificador e depois passa aí na peneira, pra ter certeza que ficou só a farinha e não ficar nenhum grão. Aqui, ó, uma gema de ovo, vou colocar uma colherzinha dessa pequenininha, como vocês viram, de farinha de arroz. E vou mexer muito bem. Enquanto eu estou mexendo, eu quero saber se você já deixou um joinha nesse vídeo. Se você já se inscreveu aqui no nosso canal, aqui a gente tem vídeos assim como esse todos os dias, sempre preparado com muito carinho pra vocês. Então, já deixa um joinha, se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo, é importante, gente, compartilha esse vídeo, compartilha essa ideia. É muito importante a participação de vocês, tá bom? Tô contando com essa ajuda. Mexe muito bem, vocês precisam mexer muito bem pra poder misturar, gente. Tem que ficar bem misturado. Então, nada de preguiça, gente. Olha que lindo, que cor maravilhosa, que creme lindo, gente. Ah, pra não ficar com aquele cheirinho, passa por uma peneira, tá bom? A gema do ovo, que aí não vai ficar com aquele cheiro tão forte aí na sua pele. Antes de aplicar, fazer aquele famoso teste alérgico, porque tem gente sim que tem alergia, então a gente precisa verificar se você não vai ter alergia. Não teve alergia? Aí vamos aplicar na nossa pele limpa e seca. Eu sempre gosto de aplicar no período da noite e eu aplico na pele toda, tá bom? Na pele do rosto todo. Essa misturinha, ela é o suficiente pra aplicar na pele do rosto todinha. Então, aplica aí, deixa secar e quando secar, você vai lavar isso aí e vai fazer uma vez na semana. Agora me conta se você gostou. Deixa um joinha, se inscreva e eu te encontro aqui nos comentários.